Fala amiguinhos, aqui sou o Joe, Joe Mix! Se você ainda não tem inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí pra receber recomendações e like a nós! O Warms Humble! Esse jogo é muito bacana! Tá de graça na PSN, então aproveita! Vou explicar um pouquinho aqui do jogo. Bom, no menu superior a gente tem ali, jogar Warming Armas. O que é jogar? Jogar são as opções de jogo que a gente tem. Então aqui dentro das opções, você vai descendo e você tem os modos, que é o treinamento. Mata-mata, que é um contra o outro, todo mundo contra todo mundo. Último pelotão sobrevivente, já é uma galera que tá mais experiente e joga junto, então você tem vários pelotões. E aqui que é o mais difícil de todos, que é um esquema já de cair lá, todo mundo contra todo mundo. Quem ficar por último, ganhou. O Warming em si. A gente tem umas customizações muito legais do Warming. Dá pra você trocar a cor de pele, ó, dele. Colocar umas tatuas. Dá pra personalizar com desenhinhos. E dá pra você modificar também os olhos. A boca. O emote, então no emote no momento eu não tenho nenhum, mas tem, ó, mandar um bolt aqui. Tem um dele tocando uma guitarra. Esse fazendo uma dancinha. É bem legal. O estilo, a gente tem aqui opções de colocar uma roupinha, colocar um topete. Acessórios pra cabeça. A gente tem fitinha, tem boné, tem touca. Mas esse daqui é legalzeta, ó. Acessórios pro rosto. Então a gente tem aí barba. Óculos. Óculos tem de um monte. Tem bandana. Áudio. O que ele fala, ó. E tem em alguns outros... Tem em outros idiomas. Isso eu achei bem legal. O locutor. O standard, o standard é o quê? Quando alguém olha, você acabou o jogo, tal, ou tá mostrando... Ah, te abateram, tal, quem foi? Ele mostra esse standard. Então o que que tem aqui no standard? Na verdade, é primeiro o seu level, que é o 2. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco, mas tá lá em cima também, ó. Do lado, o meu nome, né, o meu nick. Aí você tem a personalização de fundo, eu posso pôr aqui. Assim que eu desbloquear, né, eu posso usar qualquer um desses. E acredito que virão vários outros conforme a gente joga. E aí eu falar, eu quero um título. O título bem embaixo do meu nick ali, no standard, vai aparecer... No standard, vai aparecer o meu nickzinho ali. Que vai liberando conforme eu evoluo. E também acompanhando a minha evolução, eu tenho aqui as estatísticas. Se você olhar pro lado, ali no card, desce um pouquinho. Primeiro item, jogadas. Eu posso ir trocando, tá vendo? Ah, eu quero deixar sempre quantidade de eliminações com canhão. Beleza. Estatística 2 é a linha de baixo. Então, conforme eu vou desbloqueando o level, eu vou adicionando as estatísticas. E eu posso ter as 3 que eu mais gosto ali. As 3 das quais eu mais me orgulho. Agora, armas. R1. As armas. Então, temos aqui as armas que estão liberadas até agora. Esse daqui é um... Ele lança, acho que 3 foguetes de uma vez. Tem um que lança... Ele lança uma cícita de sentinela. Conforme passa, fica atirando. Esse é um canhão de mão, normal. Esse daqui é o lança carneira. É muito legal, velho. Vocês vão ver no treinamento. Um de plasma, que é mó legal. O escudo, que também é bom. Ele dá uma aceleradinha, bate. O taco, de perto, é muito bom. Uma espingarda e uma 12. O fuzil de assalto, que é o que eu mais gostei até agora. Apesar de não ter jogado tanto com ele. E a bazuca. A bazuca dá... Eu achei que ela não é tão da hora assim. Como é mais frenético, fica complicado usar... Pelo menos eu, né? Beleza. Agora, continuando a parte superior lá do menu. Então, depois de armas, o que a gente tem? O 2 ali, dentro do triângulo, é o meu level. Ao lado, é a barra de progresso que eu tenho. O meu nick e minhas moedinhas. Creio eu que pra comprar alguma coisa ali e tal. Se eu der um touch, o que acontece? O touch mostra as estatísticas do jogo. Então, ao tempo de jogo total. Vitórias que eu consegui. Eliminações, mortes. Ele mostra tudo aqui. Aí, minhas armas. Ó, canhão de mão. O que que aconteceu? Dano com o canhão de mão. Eu achei muito legal isso aqui. Se você der o triângulo, vai ser pra você conversar. Então, você tem a opção primeira da PSN. Aqui é de notificações. E ali, o próximo são pessoas que jogaram com você. O touch, o triângulo, foi agora o options. O options, a gente vai pra parte de configurações. Configurações, não tem nada de mais. Mesma coisa. Tipo, padrãozão, assim, né? Como o que é necessário. Agora, vamos fazer o treinamento. O treinamento é de boazinha aqui, ó. A gente começa aqui nesse ambientes com o bastão, ó. O taco de beisebol, na verdade. E aqui, ó. Ele já vai te falando o que você vai aprendendo a fazer. Então, o X, X pula. Aí, se eu quiser bater, é o bola. No caso do bastão, como eu só tenho o bastão, o R2 também faz, tá? Aí, peguei a arma. Então, agora, o que que tem? Bastão, uso com bola. E R2, eu atiro. Com o canhão de mão. O que que você pode fazer? Mirar. Você mira com o direcional da direita. O que mexe a cabeça lá, geralmente. Você usa ele pra mirar. Às vezes pode parecer meio complexo, né? Tipo, aí eu tô mirando, apertando um botão, outro atirando. Mas, depois acostuma. Beleza. E aqui, o que que a gente tem? Então, eu vou pegar um pouquinho aqui. Peguei o arpel. O que que ele... Ah, não, o arpel não. Peguei o... O jatinho. Se você apertar o L1... Tá vendo? Ó, no menu inferior direito ali, ó. L1. Ele sobe, é um foguetinho. É legal o foguetinho. E se eu apertar... Se eu troquei agora... Ó, tá vendo? Eu tenho um... Um gancho. Conhecido como... O arpel. Aqui, é pra recarregar o meu escudo. Então, ó. Você pega... Pra você usar, é só você pôr o direcional pra cima, ó. Tá vendo? Ele recarregou. E aqui é pra eu ter kit médico. Se eu quiser trocar o propulsor, eu vou pegar o propulsor. E agora vamos ver as armas, né? Eu tô aqui com o canhão, certo? Beleza. Viu que dá uma... Uma demorada aí, né? Ó, se eu quiser a granada normal, aí eu aperto o R1. Vai a granada santa aí. Do Monty Python. Bem lembrado pelo... Meu brother Teseu. Então, aqui, ó. A banana. Se eu quiser um outro tipo de granada, é a granada normal. Beleza. Agora as armas. O fuzil de assalto, que eu achei que é o melhor. Se eu quiser pegar uma outra arma, eu consigo tá com duas pesadas, ó. Essa aqui é o lança carneira. E aí uma normal. E o bola continua com o beisebol. Então eu tô perto da pessoa. Aperta a bola. Essa lança carneira eu achei muito louco. Ah! Tubarão. Que ele... Vão vários... Mas, ó. Você tá vendo que... Explode meio que tudo, tá? Eu não achei muito da hora. Se você apertar o L2, ó. Ele dá um... Uma batida, tá vendo? A12. De longe é horrível. O canhão de plasma. Se você segurar ele, o dano é maior. Mas ele é ruim pro... Pro ovo a ova, porque ele é meio lento. Esse daqui, ó. Ele coloca... Ele coloca... Uma sonda aí. Uma sentinela. Não achei muito bom, não. É... Essa... Essa bazuca aqui é... Tipo um bazuca mesmo, tá vendo? Só que quando a gente vê ali o resultado final... Não sei se... É muito legal. Peguei a sentinela de novo. O canhão... O canhão de mão, que é tipo... Não tem muita novidade. É isso aí. E agora eu quero pegar... Ah, eu já tô. Então eu vou ficar com o canhão de mão... E com a 12, que ela de perto é... Topzera, ó. Para aí. Deixa eu fazer um pouco. O negócio não vai deixar, então beleza. Vambora. Bom, então agora eu tô com o jatinho. E agora vamos lá. Como que a gente faz? Redefinir alvos. Então ele levanta os alvos, tá vendo? E agora eu vou começar o tempo. Como eu peguei o propulsor, eu posso sair voando, entendeu? É, os benefícios. Se não, ó. Eu teria que ir aqui. Segurar na tirolesa, você dá o quadrado. E aí você vai... Vai... Como eu tô indo de perto, é só o... Aí, ó. Aí faltou um. Aí. E se eu quiser usar um outro recurso lá, eu vou trocar. Só pra mostrar como esse daqui funciona. Tá vendo, ó. Ele cria um... É um gancho com uma cordinha. Mas nem tudo ele encosta. Bom, treinamento foi isso aí. Faça o treinamento. Tente fazer algumas vezes pra você começar a pegar o jeito da coisa. Partiu mata-mata. E aí, ó. Tente fazer algumas vezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aprender a jogar com o escudo, que o escudo parece que é uma boa. 60 segundos restaindo. 20 segundos restaindo. Outro de atitude vai acabar. Na lateral nós vemos o mapa e vê um ponto... Nossa cheguei aqui e fiz a festa. Se você ver ali onde tem o mapa, tem o tempo e tem a quantidade de eliminações. E a posição que você tá ali. Não! Eu acho que é a posição que a gente tá. Não, não é a posição que a gente tá. Nossa, mano. Ah, é, acho que era assim. Porque tá vendo que eu tô 14, 14, eles tão 14 também. Talvez eles passaram em dano. É, e aqui vai mostrar todo mundo como foi. Olha, eu aqui, eu fiquei em quarto com 14 também. Droga! Aí aqui, o que você ganhou, tal, como que você jogou, com qual. Essa parte final é igual pra todos. Último Pelotão Sobrevivente. Não é o recomendado pro meu level, mas vamos lá. Só pra poder mostrar pra vocês como funciona. Aí aqui, em cima do botão lá do game, você tá vendo que ele tá falando, ó, cause tanto de dano, tal, faça três eliminações no intervalo, não sei o que. Isso você vai ganhando mais pontinhos e ganha um presente. Então vai liberar lá na personalização alguma coisa. Esse modo aqui, não é tão complicado, porque é um pelotão, mas só o que acontece. É, ou a pessoa te revive na hora, ou já era. Então, acho que vai ser bem rápido. E ele vai mostrando aqui, ó, como que tá a galera. Você vê que tem bastante level que tá baixo, vai, vamos assim dizer, entre um, dois, até cinco, né? E o recomendado é o level cinco, né? Que é quando você já tem um... Um certo... Uma certa habilidade, um costume aí já com o jogo, tal. Olha, e aí ele tá mostrando, tá vendo, onde tem o quê? Beleza, vamos junto com a galera. Opa, tá em cima. Olha lá, ó, eu dropei, caí. Se os caras não me salvarem, ó, tem um tempo, tá vendo? E eu vou perdendo dez, 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 dez. Enquanto alguém não me salva, aí me reviveu. Até a hora que esgota. E se esgotar tudo, né? Não precisa nem escutar. E ó, agora tá enchendo minha life. Então, esse tempinho que eu fico depois que eu ressurgir, é importante. O cara ali é lindo, hein? Ele sabe usar o... Vamos, time. Ah, a gente chama o pacote de suprimentos, ó. O cara foi embora. Aêêêêêêêêêêêêê. Donça carneira ou não. Não, vai, eu quero. Queria saber onde tá minha galera agora, né? Eu acho que eles estão aqui embaixo, ó. Tá vendo que tem a bolinha branca no mapa lá? Como eu chego não você? Opa! Não! Está vindo bem! Agora já era! Já não consigo, se a gente apertar o touch ele vai mostrar aqui a galera Quem não está? Só eu! E aí o que você faz? Você avança, ele vai falar Se você avançar, você vai ficar nessa posição Então, por exemplo, se eu estou no décimo, ele vai falar Você vai ficar em décimo Se eu esperar, o pelotão ainda vai avançar mais e eu posso ganhar algo A gente ficou em quinto, está vendo? Porque eu saí agora, então eu vou ganhar pontuação referente a quinto lugar Agora vamos ao último modo, que é o último War no sobrevivente Bora lá! Não é recomendado para mim também por conta de level Mas... Vambora, né? E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Só isso aí. Aí ele mostra agora em relação ao jogador, o que aconteceu. Nada, dei dano de 25. Em relação às armas. Mas é um jogo bem divertido, aproveita que tá fina a PSN, hein? Foi isso aí, amiguinhos. Coloquei aqui mais dois gameplays pra você dar uma curtida e conhecer melhor o canal. Se ainda não tá inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber as recomendações. Dá aquele like maroto, like a nós. Aquele abraço. Aquele abraço.